A gente vai dar início agora ao último dia do evento sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil. A gente teve o primeiro dia uma palestra sobre os 70 anos do Enfio, cartunista. A gente tem uma amostra ali fora no espaço Milton Santos com alguns cartuns do Enfio. Ontem a gente teve uma amostra de filmes no auditório Lupe Coutrin, com um filme feito pelo Enfio, o Tanga, deu no New York Times. E também o filme Vlado, sobre Vladimir Herzog. E hoje a gente encerra com uma palestra sobre a produção de jornalismo alternativo na ditadura militar, com Raimundo Pereira e o Paulo Canabrava. E a gente espera que vocês aproveitem o evento e consigam debater depois com os nossos convidados. Obrigada. Bom, a gente vai então dar início, eu vou fazer a mediação aqui do debate. Raimundo Pereira é jornalista, já experiente, foi repórter da revista Veja, quando a Veja era outra coisa, não que é hoje, evidentemente. E a grande marca da carreira do Raimundo Pereira foi na empresa alternativa, foi jornal Opinião, jornal Movimento, jornal Retrato Brasil, revista Retrato Brasil, projeto Retrato Brasil, reportagem. E hoje, Retrato Brasil novamente, reportagem premiado, e que tem aí uma militância na empresa alternativa, na resistência no regime militar, e posteriormente, hoje, na resistência à ditadura da hegemonia, da mídia monopolista. Então, o Raimundo aqui pode ir com a gente para tirar momentos importantes do que foi essa resistência à ditadura militar, do que foi a experiência do jornal Opinião, do jornal Movimento. E, posteriormente, pode trazer, inclusive, como é que fica hoje o papel da empresa alternativa na tentativa de construir um outro discurso fora da mídia monopolizada. Então, Raimundo, por favor, esperemos aí suas contribuições, 20 minutos. Muito obrigado pela deferência que eu queria falar para vocês. Eu trouxe aqui, para deixar com vocês, três exemplares da nossa revista, o Retrato Brasil. Vou falar há uns cinco minutos sobre esse último número, nossa edição de outubro, que está nas bancas. É uma revista de assuntos diversos, política, economia e cultura, de um modo geral, Brasil e mundo. Aqui, vocês têm alguns artigos, temas que nos parecem relevantes. Por exemplo, a ocupação das terras palestinas por Israel. Recentemente, teve um episódio destacado, que foi a apropriação de mais um pedaço de terra pelo governo do Netanyahu. Tem aqui uma matéria sobre os 80 anos de USP, a crise e as perspectivas. Tem uma matéria aqui sobre a luta das mulheres na Revolução Francesa. E a capa é o escândalo, chamado Escândalo da Petrobras. Eu, se vocês quiserem fazer uma leitura crítica, eu recomendaria que vocês lessem essa revista, comparando com a revista Veja, que está nas bancas. Nós fizemos uma análise minuciosa de tudo o que foi apresentado como denúncia, tentando, nesse material que a imprensa publicou, são dezenas e dezenas de artigos, nós lemos todos eles. E nós recuperamos um pouco a história, que partiu de uma operação da Polícia Federal contra quatro organizações de doleiros, um dos quais já de épocas, todos eles de épocas passadas, mas o mais famoso é o Alberto Youssef, e que acabou se transformando, é um escândalo típico de um problema nacional muito antigo, que é a evasão de divisas do país, e que se transformou no escândalo da Petrobras pela prisão de um dos diretores da diretoria passada, o Paulo Roberto Costa, hoje, tendo confessado já que desviou algo na casa de algumas dezenas de milhões de dólares da Petrobras, num colúio com... Segundo ele diz, isso ainda não está provado, que ele desviou, é verdade, porque já o dinheiro foi localizado, uma parte dele, esses 25 milhões de dólares, ele já prometeu devolver em troca de uma liberdade condicional, que ele está vivendo hoje lá na Barra da Tijuca, e, a partir disso aí, virou o grande escândalo da Petrobras, que a Veja resume nesta semana da seguinte forma, ela faz um esquema da diretoria executiva da Petrobras, onde tem várias diretorias, a do Paulo Roberto Costa é a de abastecimento, ele foi indicado pelo PP, o partido do Paulo Maluf, que faz parte da coligação do governo, e tem vários outros diretores indicados pelo PT, o diretor de exploração de petróleo, que é o Guilherme Estrela, o diretor de gás e energia, que é o Hildo Sauer, aqui da USP, o diretor de serviços, que é o Nelson Duque, e mais dois diretores ligados ao PMDB. No esquema da Veja, é o que nós mostramos com essa capa. Nós aqui fizemos, pegamos uma fotografia que tem vários dirigentes da Petrobras, tem a presidente Dilma Rousseff, que era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, tem o Gabriel, que era presidente da Petrobras, tem a Graça Foster, que é atual presidente da Petrobras, e tem o Paulo Roberto Costa, que está aqui escrevendo nas costas da Dilma, que era o diretor de abastecimento, hoje preso em liberdade condicional por uma delação premiada. Comparando as duas histórias, a história da Veja é como se nessa foto você só deixasse os petistas, e o Paulo Roberto Costa praticamente desaparece. A Veja diz que o escândalo da Petrobras são desvios de 3% de todos os contratos em todas as diretorias, e na diretoria do Paulo Roberto Costa ela diz que só ia 1% para o PT e 2% também iam para o PT. Essa acusação que foi divulgada, houve depoimentos em Curitiba semana passada, e na mesma tarde, na mesma noite, o Jornal Nacional divulgou as falas do Paulo Roberto Costa, que, como se sabe, é criminoso, confesso, e diz que ouviu dizer que o esquema nas outras diretorias é esse que a Veja transformou em verdade já definitiva, sem que haja nenhuma prova ainda, sem que os acusados tenham sido ouvidos e tenham tido direito à defesa. Então, essa, eu deixo aqui a revista, tem aqui também a revista da Copa, tem uma reportagem nossa sobre o que é o legado que ficou na Zona Leste, e também sobre o que é o legado para o futebol brasileiro, basicamente, estádios grandes, com pouca possibilidade de aproveitamento, a não ser quando o Paul McCartney, que é frequentador habitual do Brasil, vem para cá, aliás, não vai para o Corinthians Taquera, vai para o glorioso Allianz Parque do falecido Palmeiras. Meio tímido, me desculpe, mas... E deixo mais uma revista aqui que é sobre o mau cheiro que vem das nossas contas externas. É a Dilma apertando o nariz. O Brasil, depois de anos de um crescimento regular, que na época do Fernando Henrique o crescimento foi medíocre, de dois e pouco por cento, ele teve um crescimento regular de uns quatro por cento nos dois mandatos do Lula. O crescimento sobre o governo da presidente Dilma, em quem eu vou votar, por falta de melhor opção, é o menor da história da República Brasileira e seguramente nos indica problemas no futuro. Então, isso é a revista Retrato Brasil, é uma empresa feita por algumas centenas de cotistas, nós fizemos uma captação de recursos tradicional, batendo de porta em porta nos amigos, tem algumas centenas de jornalistas, tem muita gente do movimento social. Então, eu vou resumir agora minha experiência de imprensa sobre a ditadura militar. Eu sou um jornalista criado pela ditadura militar. Eu era estudante de... Eu estava me formando engenheiro aeronáutico em 1964, fui expulso da escola e achei outra profissão, me dei mais ou menos, então, não tem que reclamar, estou aqui. Então, nessa área da imprensa popular de resistência, nós fizemos pela USP aqui, em 1967, um semanário de resistência à ditadura chamado Amanhã. Nesse mesmo período, no Rio, a burguesia progressista brasileira fez o Sol, esse semanário, um jornal diário, aliás, imortalizado na canção do Caetano Veloso, o Sol nas bancas de revistas, etc. 1968, que é a data logo posterior, é um grande divisor de águas. no começo, mesmo a imprensa da grande burguesia brasileira pareceu ter um pouco de coragem com a resistência à ditadura que cresceu ao longo de 1968, com greves, movimentações, estudantis e tal. Nesse período, eu fui editor de um jornal da Folha de São Paulo, fui editor de texto da Folha da Tarde. A Folha fez um jornal para os estudantes e para as camadas mais progressistas, que era aparentemente de combate à ditadura, embora fosse um jornal moderado, que ninguém tomava grandes liberdades com os militares. Com o AI-5, no final do ano, parte da esquerda foi para a clandestinidade, a repressão se intensificou e a Folha da Tarde foi entregue pelos patrões, pelos donos da Folha, os frias, para um grupo de policiais que se instalou na redação e passou a usar a Folha da Tarde como um instrumento de perseguição aos que lutavam contra a ditadura, de denúncia, apresentando os depoimentos dos que eram torturados e delatavam companheiros, etc. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro. A repressão a partir do AI-5, ela não se instala imediatamente em todos os cantos. nesse período de 68, eu fui editor de política da revista Veja. Nós fizemos em dezembro de 1969, no governo Médici, que é considerado um dos governos mais repressivos da época, militar, nós fizemos uma capa chamada Torturas, com um dossiê sobre as torturas que eram praticadas no Brasil, na semana em que foi assassinado pela repressão o estudante de medicina Charles Schreier, de 23 anos. No final de 1972, já todos os grupos de resistência armada à ditadura militar tinham sido praticamente aniquilados. E começava a caçada final aos militantes do Partido Comunista do Brasil que haviam instalado um plano de luta armada no Araguaia. Eles foram cercados. A partir do governo Geisel, inclusive, a ordem foi matá-los. Isso está documentado. O Geisel, que era o homem da distensão, lenta, gradual e segura, foi o que fez mais a política do desaparecimento, da morte e ocultação dos cadáveres para eliminar aqueles que a ditadura considerava irrecuperáveis. A ditadura de início achava, inclusive, que na imprensa ia fazer uma limpeza que não deixaria nenhum irrecuperável com condições de produzir. Naquela época, começo dos anos 70, é preciso destacar que um ou outro editor na imprensa da burguesia tinha uma postura de resistência. é de se citar que o caso do Minucarta na revista Veja, que só depois que foi afastado da direção da revista é que o regime militar tirou a censura da Veja, tirou a censura do Estado de São Paulo, acabou com a política de comunicados, eles avisavam que não podia sair, e a maioria da imprensa respeitava as determinações, o Estado não respeitava, o Minucarta lutava bravamente, embora abriu, não tivesse esse comportamento, e só, praticamente, só um patrão, que são os mesquitas que exigiram que a censura fosse feita na redação, e ela sobreviveu até 1975. Em 1972, nesse, quando praticamente só restava o Estadão numa posição liberal, surgiu o principal semanário de resistência à ditadura. Eu estou falando aqui sempre da resistência à ditadura legal, porque várias publicações da resistência armada à ditadura, da resistência ilegal à ditadura, nesse período foram todos perseguidos, muitos militantes foram mortos em gráficas ou quando encontrados, e essa história, que já está contada, felizmente, por depoimentos nessa bela série que fez o Ricardo Carvalho com o Instituto Vladimir Herzog. Então, em novembro de 1972, surge no campo da legalidade o principal semanário de resistência à ditadura, que foi a opinião feita por um empresário, Fernando Gasparian. O Gasparian é um dos raros empresários brasileiros que foi caçado pela ditadura como líder patronal. Ele era representante do setor têxtil e tem esse mérito de ser o único patrão, líder cinical patronal caçado pela ditadura. Em torno da opinião, tinha uma equipe de profissionais, muitos intelectuais, artistas, e é uma publicação que chegou a vender em banca nesse período praticamente igual à revista veja. Depois, em 1975, com a política de abertura da ditadura, a equipe da opinião, depois da demissão do editor, veio para São Paulo, nós viemos para São Paulo para fazer um semanário apoiado em forças um pouco mais à esquerda. O grupo autêntico do PMDB, artistas como Checo Buarte de Holanda, presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, Adalio Dantas, gente de todo canto do país, Orlando Vilas Boas, higienista, e é sobre essa experiência que eu queria fazer algumas considerações ao final aqui dessa exposição, mais de tentar periodizar o que foram esses anos. O movimento foi talvez a imprensa, a experiência de imprensa popular, sob censura, mais avançada que o país teve nesse período. A censura saiu dos grandes jornais da burguesia, das revistas, não saiu do seminário da Igreja de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnos, ou São Paulo, não saiu da tribuna da imprensa, que era um jornal do Hélio Fernandes, um jornal muito combativo, e não saiu do movimento. Ela vai sair do movimento quando o regime faz o seu recuo último, que vai ceder logo em seguida a lei da anistia, uma anistia sob controle, mais uma anistia, e vai eliminar a censura por completo, e é quando cai a censura ao movimento. Depois disso, o movimento resistiu, mesmo depois da anistia, e mesmo depois do surgimento de diversos periódicos da imprensa, das organizações que até então eram clandestinas. É então quando surge a tribuna da luta operária do PCdoB, é quando surge o Hora do Povo, do MR8, é quando surge a voz da unidade do PCB, é quando surge o trabalho do grupo O Trabalho, é quando surge também o Entempo da corrente de Democracia Socialista, uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. E, por último, quero falar aqui da experiência do PT, depois da consolidação da fundação, consolidação do partido na década de 80, e seu grande crescimento na década de 90, e sua ascensão ao poder no começo dos anos 2000. Eu fui editor do semanário primeiro semanário que o PT fez, que foi o Brasil agora, com experiência de curto alcance, e depois o PT, na minha opinião, não fez nessa área da imprensa praticamente nada. De maneira que, hoje, o que existe é oligopólio de empresas que têm um ideário comum, e, hoje, digamos assim, que é, tem um trio, assim, que, mais ou menos, se completa para formar uma opinião pública conservadora no Brasil. é o Estado de São Paulo, que é o jornal com maior capacidade de reportagem, análise, em torno do qual se congregam centenas de intelectuais, que têm uma equipe de editorialistas de alta qualidade, alguns colegas nossos, que não escrevem o que pensam, escrevem o que pensa o patrão, bem remunerados, e uma equipe de repórteres que lhes permite, tipo, não é o que é possível fazer com uma revista com um orçamento de 120 mil reais, que é o caso do Retrato Brasil, que tem uma equipe de 10 pessoas, das quais sete jornalistas, apenas, é uma equipe que tem jornalistas pelo país inteiro, que num escândalo como esse tem uma dezena de gente escrevendo sobre esses... Tem os principais divulgadores de matérias do Tribunal de Contas da União, que é quem começou a campanha contra a Petrobras, através dos pareceres do ministro José Jorge, tem equipes em todos os cantos e é capaz de formular também as diretrizes. Vou dar um exemplo. O Mensalão, quando surgiu, ele surgiu com duas entrevistas do Jefferson, Roberto Jefferson, a Folha de São Paulo. na primeira, ele mais ou menos mirava o presidente Lula. Isso porque, um pouco antes, o Estadão tinha feito o editorial mais ou menos dizendo que o culpado era a presidência da República, etc. Entre a primeira e a segunda entrevista, o Estadão mudou de opinião. O Estadão fez a seguir o editorial dizendo assim, o nome da crise é José Dirceu de Oliveira e Silva. apontando o alvo que eles podiam e conseguiram denunciar, incriminar e prender. Depois desse editorial de Estadão, o Jefferson deu outra entrevista para a Renata Lopretti na Folha de São Paulo, dizendo fundamentalmente aquilo que ele falou da tribuna da Câmara. Ele disse, Dirceu, sai daí, senão você vai comprometer um homem inocente. Ele que tinha acusado o Lula. Ao perceber que o foco da direita era o Dirceu, ele mudou o foco da sua narrativa, atacou o Dirceu, se construiu uma construção de um processo, se deixou de condenar o PT pelo crime que ele tinha praticado, que era um caixa 2 medonho, se inventou um crime, que era o maior escândalo de corrupção da história da República, sobre o qual, baseado na teoria de que se tinha desviado 73,8 milhões de reais na cara dura do Banco do Brasil. E hoje, a despeito de estar absolutamente comprovado, nós fizemos dez matérias relevantes, uma delas ouvindo o principal delegado da Polícia Federal que investigou o Mensalão, cujo relatório inicial em 2005 antes da denúncia pelo Roberto Gurgel, da denúncia do caso pelo Roberto Gurgel, não foi aceito pelo Procurador-Geral da República. Depois, para tentar buscar mais provas, a própria Procuradoria encarregou o Luiz Flávio Zampron, esse delegado, de investigar mais. Ele investigou quatro anos, entregou seu relatório no começo de 2011. Esse relatório não foi usado pela denúncia final do Roberto Gurgel. E quando saiu o julgamento do Mensalão, a formação de quadrilha, uma série de coisas, o Luiz Flávio Zampronha declarou aos jornais que, dentro da Polícia Federal, a acusação de quadrilha, os policiais riam da acusação. O Zampronha, porque foi denunciado pelo Gurgel e pelo ministro Joaquim Barbosa, o Zampronha foi punido pela Polícia Federal. Uma punição meio simbólica, mas só para mostrar que eles concordavam com a acusação do Gurgel de Barbosa. Então, para completar, nós temos um vídeo na internet que é apresentado pelo Fernando Morais, apresenta o retrato do Brasil e apresenta a história do Mensalão. Ele já tem 60 mil acessos. É um vídeo para a imprensa popular de bastante sucesso. Não é um hit de aquele menino coreano que fazia uma dança espetacular e teve alguns milhões ou bilhões de acessos. O nosso é mais modesto. Mas, então, a imprensa popular, essa da qual nós participamos, está hoje em uma situação em certos aspectos com muito mais recursos do que havia antes. Tipo, essa nossa edição sobre o Mensalão está na lojinha da Apple. Se você quiser comprar, você entra lá, põe o retrato do Brasil, vai lá na loja, compra. A diferença em relação ao passado é o seguinte, antes a gente punha na banca de jornal. A banca de jornais é um circo. Tem ali de tudo. As nossas publicações sempre ficaram meio num canto escondido. Na loja da Apple, elas ficam muito mais escondidas, porque tem muito mais coisas do mundo inteiro. Então, é mais difícil você achar. Mas, em compensação, eles levam 50% da nossa receita e não 30% como antigamente levava o jornalheiro. Então, resumidamente, era o que eu tinha que colocar aqui no início. Muito obrigado. Agora, passar a palavra para o Paulo Canabrava, jornalista também, resistente à ditadura, autor do livro De Olho no Furacão, que, além da... participou de um projeto muito interessante, foi o Cadastro do Terceiro Mundo, não é, Paulo? E hoje, ele está no outro projeto interessante também, que é o Diálogos do Sul, e teve um trânsito importante pela América Latina, na luta contra as ditaduras, contra as existências. Vou passar um pouquinho também da sua experiência. antes de contar um pouquinho de história, completando aí o pensamento do Raimundo sobre o Mensalão, nesse momento, eu escrevi o seguinte, a nossa direita é muito esperta, ela pegou, cortou cabeça, tronco e membro do PT. tesoureiro, presidente e secretário-geral. Cortou cabeça, tronco e membro do PT. Aí eu escrevi lá, o Zé Disseu, que eu conheço de longa data, ele vai tirar isso de letra e vai acabar dando a volta por cima, porque a verdade prevalece. O mais grave nessa história toda é a insegurança jurídica que se implantou no país. E isso é muito grave, você não ter segurança jurídica, quer dizer, o maior, a mais alta corte do país, a última instância do país, cometendo esse tipo de barbaridade, imposto. Isso é realmente muito grave e que eu acho que foi o mais grave de toda essa história. Porque o resto do tempo a gente vai, mas, caramba, como é que nós vamos construir um país com uma justiça como essa? Isso é muito complicado. E essa justiça é assim desde D. João VI. A escola A escola de magistratura ensina, em primeiro lugar, a propriedade privada. Juiz existe para defender a propriedade privada. Bom, eu vim aqui para contar um pouquinho de história. Dia 1º de abril de 1964, eu cheguei na redação para trabalhar, o jornal estava cercado por tropas. Invadido, tivemos que nos esconder, todo mundo que trabalhava. na última hora perdeu o emprego. Tempos depois, a Folha comprou o título da última hora, mas aí só tinha o título. Aquele jornal que nasceu no Rio de Janeiro, foi lançado em São Paulo, tudo isso na década de 50, como um projeto alternativo, a imprensa oligárquica. um projeto alternativo aos Estadões, aos Globos, Jornal do País, Jornal do Brasil. Então, a última hora tinha edições em Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Santos, Curitiba e Porto Alegre. Esse jornal desapareceu. Essa foi, talvez, a primeira maldade da ditadura contra os meios de comunicação. Nesse mesmo dia, primeiro de abril, as dependências da prensa latina no Rio de Janeiro foram invadidas, depredadas, e todo mundo que trabalhava lá teve que se esconder. Eu era correspondente da prensa latina para São Paulo e sul do Brasil. Então, no mesmo dia, eu perdi meus dois empregos. Meu emprego de repórter político na última hora e meu emprego de correspondente da prensa latina, que era uma agência de notícia fundada em 1960, imediatamente após a vitória da Revolução Cubana, como oferecendo ao mundo uma informação alternativa ao monopólio das cinco grandes agências. Porque, em todo o mundo, todo o noticiário internacional estava monopolizado por cinco grandes agências. A P, UPI, France Press, Reuters, France Press e Reuters europeias, uma francesa e a outra inglesa, que foi criada para quando o sol não se punha no Império Britânico. Então, ela foi criada como um meio de interação entre os vários gerentes das diferentes colônias britânicas. Então, em todos os jornais do mundo e principalmente nos jornais dos países subdesenvolvidos, toda informação internacional vinha dessas quatro agências. A prensa latina surge em 1960 exatamente para ser uma alternativa e vem oferecendo informação dada pelos protagonistas dos países em desenvolvimento e daqueles países que, em grande parte do mundo, estavam lutando por sua libertação. A África estava incendiada, a Ásia estava incendiada, havia movimentos de libertação por todo o mundo e na América Latina também. Na América Latina também havia movimentos de libertação na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, em todo lugar. Então, a prensa latina foi uma coisa muito importante. A primeira agência de notícia realmente alternativa. era cubana? Sim, ela tinha a matriz em Cuba, mas no momento em que ela foi lançada, ela reunia, os cubanos tinham uma capacidade de aglutinação de gente bacana, de intelectuais, tal. Ela reunia os melhores jornalistas de toda a América Latina, uma coisa impressionante. Os melhores jornalistas argentinos, os melhores do México, o primeiro chefe do Desc latino-americano se chamava Gabriel Garcia Marques. Ele entendeu que esse não é meu negócio, eu quero ser, mesmo é repórter, não quero ser chefe de coisa nenhuma, mas o nome dele era um nome muito importante. Então, essa experiência de prensa latina como um meio alternativo é muito importante. E, posteriormente, na década de... final da década de... começo da década de 70, enquanto havia revoluções pela América Latina, houve tentativas também em cada país onde havia um processo, havia uma tentativa de democratizar a comunicação e de criar agências que pudessem levar a notícia do seu país para o exterior com uma visão própria, porque o que acontecia, qualquer fato na Argentina era noticiado aqui no Brasil pela AP ou pela UPI ou pela France Press. Então, vinha com o olhar francês ou o olhar inglês ou o olhar gringo da UPI ou da AP e que não tem nada a ver com a realidade que se estava querendo transmitir. Então, foram criadas as agências estatais. Outro fato importante, outra agência alternativa que nasceu nessa época, no começo dos anos 70, foi a Interpress Service. A Interpress Service nasce com um grupo de jornalistas italianos e reúne também por todo o terceiro mundo que havia de bom no jornalismo local, para oferecer também uma alternativa de grandes reportagens. Ela não competia com as outras agências em notícias, ela oferecia reportagens, artigos assinados por personalidades, por intelectuais europeus e de onde fosse. essa agência também foi muito importante como uma comunicação alternativa, inclusive quando nós pensávamos que precisávamos ter também uma revista alternativa em função de mostrar para o mundo o que realmente acontecia. Para dar um exemplo, em 1973, em setembro de 1973, me lembro bem a data, porque quando ocorreu o golpe no Chile, eu estava nessa conferência lá em Argel, a conferência dos países não alinhados. Então, nessa conferência estava acontecendo muita coisa importante no mundo. Os árabes tinham resolvido fechar as torneirinhas do petróleo. A Arábia Saudita, o Iraque, a Líbia, todos aqueles países grandes produtores estatizaram o petróleo e botaram o preço dez vezes mais caro do que as transnacionais estavam comprando. E, pô, isso ninguém noticiava da maneira com que isso tinha que ser noticiado. E outra coisa, nessa reunião, estavam lá também os movimentos como convidados os movimentos de libertação da África, principalmente da África portuguesa. Então, eles estavam já anunciando que a libertação da Guiné ia se dar no mês seguinte e que depois isso não ia parar mais até libertar Moçambique e Angola. Então, nós, caramba, o cara da Guiné disse, vem comigo, você fica lá e você participa da festa independente. Eu não podia fazer. Eu tinha compromissos profissionais, a gente não escolhe para onde vai. e nessa conferência de Argélia, vários jornalistas conversando, nasceu a ideia dos Cadernos Terceiro Mundo. Vamos criar uma revista que possa reunir os jornalistas e intelectuais dos países que estão protagonizando esses fatos para que o mundo conheça esses fatos. isso ficou na cabeça da gente. Eu trabalhava, eu era editor de internacionais, era editorialista também, num jornal em Lima. Então, o que a gente tinha na cabeça é que aquilo que a gente fazia num jornal expropriado pelos trabalhadores é o que devia ser feito em toda a empresa. Aquilo de dar voz ao protagonista dos fatos, e essencialmente antiimperialista, anticapitalista, mostrando as mazelas todas do capitalismo. Então, essa ideia custou para amadurecer. Os diálogos em função disso começaram em 1973. a revista vai sair em 1975, saem os primeiros números na Argentina, números meio feios, assim, maçudos, mas já com um acordo com a Interpress Service, o diretor da Interpress Service era um dos editores também da revista, o Pablo Piacentino. Então, a gente tinha à nossa disposição toda a rede da Interpress. Então, o Bushet estava lá no Vietnã, queria mandar a matéria por causa da Terceiro Mundo, vinha pela Interpress. eu estava no Peru, queria mandar a matéria, ia pela Interpress. Então, a Interpress era a nossa rede de comunicação. Internet não existia. Era telex, satélite e desce para a Terra, levava 14 segundos para subir e descer. Era rato, não é? Hava 14 segundos para subir e descer. então, essa, caderno Terceiro Mundo, sai aí uns três, quatro números, até que vem sobre a equipe a AAA. A AAA era o comando de caça aos comunistas argentinos. e aquilo era realmente uma ameaça para a gente não brincar. Era uma ameaça verdadeira. Então, a equipe sai, fica um tempo no Peru, a gente tenta criar as condições para a revista se manter no Peru, não dava, através de contatos no Peru, tal, o Neiva Moreira e a Beatriz e o Pablo, eles vão para o México, já contactados com o Echeverria, e o Echeverria estava criando, fez o contato, colocou o Departamento do Terceiro Mundo da ONAM à disposição para o pessoal fazer a revista. Então, com a ajuda do governo mexicano, a revista teve um grande impulso. Ela era feita em espanhol, em português na sede de Lisboa, mais perto para distribuir para a África, e em inglês que ia para o sul dos Estados Unidos, Califórnia, tinha um público bom lá. Essa revista começou em 1975, teve esse maior impulso no México em 1977, com a anistia em 1980, eles vêm para o Brasil, mas aí perde o fôlego, não tinha condições de fazer essa distribuição, mantém a edição espanhola ainda no Uruguai, e aqui ela é feita em português. Vamos distribuir para a África através de Portugal, essa distribuição continua, e essa revista vai acabar em 2005, ela durou, quebrou em 2005, coitada da Beatriz, está pagando problemas trabalhistas até hoje, você não escapa, mas triste, porra, mas quebrou, porque por absoluta falta de apoio, esse governo do PT nunca deu um centavo para essa revista, que é uma publicação alternativa, podia ter um anúncio do SECOM, ou de qualquer entidade, mas não, por quê? Porque eles taxavam a revista de brisolista, ora, pois, quando o governo do Brizola estava no Rio de Janeiro, claro que o governo do Brizola apoiou a revista, é óbvio, o governo do Brizola apoiou a revista, a revista teve um período glorioso, digamos assim, com a ajuda do do Brizola, aí acabou o governo do Brizola e a gente não conseguiu outro tipo de ajuda, que é muito caro manter uma revista e principalmente distribuir, distribuir é muito caro, e desde o tempo em que acabou com os cadernos, as pessoas vêm cobrando, porra, por que vocês não relançam, por que isso, por que aquilo? E a gente discutiu muito, vamos vamos lançar, vamos não lançar e tal, então o que que a gente resolveu numa reunião? Bom, não cabe mais fazer uma revista, como é que nós vamos mandar a revista para Manaus? Tem nem como, nem pensar, como é que nós vamos mandar para toda a África? Como é que nós vamos mandar para todos os vizinhos? Então a salvação nossa é a internet, convido todos vocês a integrarem um grupo de apoio para a revista, agitar a revista no Facebook, nas redes sociais e tal, que nós já estamos com 50, 60 de português, qualquer coisa que a gente publica tem 60 mil, 50 mil, e em espanhol ainda não chegamos nisso, é uma revista bilíngue, tem edição dialogosdossul.org.br em português. A gente está fazendo aqueles, refizemos os acordos que tínhamos com a Interpress Service, então a gente usa o material da Interpress Service, que é um material diferenciado e muito bom, usamos material da prensa latina, também eu fiz um acordo com a prensa latina em função de privilégios, eu sou dos poucos sobreviventes da primeira equipe deles. Então, eles fizeram aniversário outro dia e eu tenho um carinho muito grande pelos cubanos e os cubanos têm recíproca, são recíprocamente me tratos com carinho e me deram carta branca para usar todo o material da prensa latina que a gente quiser. Usamos as agências estatais, cada um dos estados vizinhos tem a sua agência própria, então nós usamos material, o que é, bom, vamos falar da Bolívia, vamos ver o que os bolivianos falam deles. Ou quando tem alguma coisa importante, então nós temos nossos repórteres todos, agora mesmo nós temos um repórter na Bolívia cobrindo as eleições, mandando material excelente, inclusive fotográfico. Eu, Raimundo, votei até 35 anos, entendeu? Uma delícia fazer isso. Editor rechaçado, eternamente rechaçado dos meios de comunicação. Onde eu ia à ditadura, pedi a minha cabeça, fui expulso de quatro países, porque a ditadura ia lá e pedia a cabeça. Mas a guarda nunca baixou. Onde nós estivemos, nós estivemos fazendo um jornalismo alternativo. Eu acho que o que existe não é imprensa alternativa, existe um jornalismo alternativo, que a gente fazia na última hora. Contar uma outra, quando, antes de trabalhar na última hora, é bom contar um pouco de história, porque é a história do jornalismo, eu trabalhava no Correio da Manhã. Correio da Manhã é um jornal do Rio, da oligarquia liberal, jornal muito sério, com Antônio Calado, nossa, toda a nata da intelectualidade carioca lá, trabalhando no jornal. Eu era repórter aqui em São Paulo, aí, saí, para ir trabalhar num projeto do Wallace Simmons, um projeto fabuloso. O Simmons era um grande burguês nacional, o rei do café na Bolsa de Londres, ele era o maior exportador de café do mundo, dono de grandes indústrias aqui, indústria cerâmica São Caetano, por exemplo, a dele, e empresas de terra, tal. Enfim, um homem muito rico resolveu entrar na comunicação. Então, ele comprou um canal de televisão no Rio, a TV Rio, e o Canal Novo em São Paulo. E lançou um jornal impresso chamado A Nação, um tabloide. Esse, o Canal Novo, foi o canal que inventou as telenovelas, que inventou o jornalismo, como na televisão, porque antes o que se fazia era rádio, na televisão, inventou o jornalismo na televisão, onde se fez os primeiros festivais de música popular brasileira. As novelas eram com o pessoal do teatro. Então, aquelas grandes artistas, como Tônia Carreiro, tal, tinha os altidora, assim, eu também estou no nove, né? Sérgio Cardoso, assim, eu também estou no nove. Os artistas se orgulhavam de estar no canal nove. E esse cara apoiava o trabalhismo. Inclusive, quando ele lançou um jornal, ele queria fazer uma alternativa à última hora num trabalhismo, assim, mais de elite, uma coisa assim. E a ditadura acabou com tudo dele. Outra coisa que ele era dono é das asas da Paner. A primeira linha aérea internacional brasileira era do Simonsen. O repórter, para viajar de Paner, tinha um talão de cheque, que era um volte de viagem. Era uma coisa fantástica o poder do Simonsen. As concessões de linhas internacionais da Paner foi tudo para a Varig, que apoiava a ditadura. A ditadura acabou com o império do Simonsen. Ele não resistiu metendo uma palma na cabeça. Foi assim, história da imprensa alternativa, da comunicação alternativa. Fazia uma televisão séria, que não apoiava a ditadura, não podia sobreviver. Então, quando a última hora... Aí eu fui para a última hora, acabou a nação, eu fui para a última hora e no dia primeiro de abril eu fui trabalhar e o jornal cercado por tropa. A prensa latina onde eu trabalhava também cercada por tropa. eu fiquei escondido um tempo, fui para o norte do Paraná porque tinha o IPM da imprensa comunista, vocês lembram disso? Foi um negócio mas passaram uns três, quatro meses o habeas corpus estava funcionando, estava tudo, a justiça estava, digamos assim, numa certa normalidade, os presos que... Eles tinham prendido tanta gente no começo em abril e maio que não cabia mais nos cárceres, então eles enfrentavam navios, navios cargueiros e metiam os presos políticos tudo lá dentro, jornalista, político, tudo amontoado, que nem navio negreiro, assim. Está muito poeira de gente nos barcos cargueiros. Então, todo mundo foi solto, com habeas corpus e tal, aí o Correio da Manhã me chama de novo para ser repórter político lá outra vez. Então, lá vou eu no Correio da Manhã. Era a única voz dissidente na imprensa brasileira. Dissidente, eu digo com relação à ditadura. Era a única voz que se opunha à ditadura. coisa era brava. Márcio Moreira Alves, Hermano Alves, o Bahia, era uma turma de uns doze, mais ou menos, que fazia, que era a alma do jornal, que fazia toda a parte política, polêmica e essa coisa, as denúncias. aí o Consul of America, que é uma organização que reúne todas as empresas dos Estados Unidos lá em Nova York, e eles têm uma sucursal no Rio de Janeiro. O Consul of America do Rio de Janeiro mandou, chamou todas as agências de publicidade e deu a ordem. Nenhum anúncio mais para o Correio da Manhã. É história. E jornal 400, cara, na redação, não tinha como aguentar sem os grandes anunciantes, só que um anuncinho não dava. Então, aí, a Neomar chamou todo mundo e, olha, não dá, nós estamos no sufoco. Aí, todo mundo se demitiu em função de dar uma sobrevida para o jornal. Mas, aí, o jornal também já não era mais o que era antes, sem os 12 caras que faziam o jornal ser aquela coisa agressiva, o jornal já não era mais a mesma coisa. Então, a Neomar ainda conseguiu um acordo com um grupo de empreiteiros lá do Rio de Janeiro. O jornal sobreviveu um pouco, não era mais aquilo, mas, pô, tinha nome, eu digo para vocês, era um jornal que tinha mais peso político no país, era o Correio da Manhã, desde difundado, pelo alto nível do pessoal que colaborava com eles. então, acabou o Correio da Manhã também. Isso também era uma imprensa alternativa e não sobreviveu à ditadura. Quem não está de acordo não sobrevivia. Eu fiz rádio alternativa também. Eu era um militante do Partido Comunista, o Partido Comunista me falava, bom, agora você vai fazer a Rádio Marconi. Tá bom, então, eu vou lá e faço a Rádio Marconi. Marconi, A Verdade é o maior. A Marconi, em poucos meses, era a rádio mais ouvida na Grande São Paulo. Bateu todas. Por quê? Porque era uma rádio alternativa. Começava às cinco horas da manhã com a tribuna sindical, respondia à consulta dos trabalhadores sobre problemas trabalhistas, dar a cobertura para o que os sindicatos estavam fazendo e por aí. Paulo, tenta terminar. Terminar. Terminar, por favor. Então, para terminar, eu trouxe alguma coisa para vocês verem, não vou deixar, não, porque isso aqui é do meu acervo e meu acervo está doado para a Unesco. Mas aqui tem um exemplar de cada um desses jornais que ele estava falando aí, alternativos da década de 80. Vocês darem uma olhada que vale a sua. Na clandestinidade, se fazia isso. Eu tenho uma pergunta, pode ser até para o Denis também, para os três. Assim, quando a gente fala de jornalismo alternativo na época da ditadura, a gente pensa, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você fala de ditadura é a repressão que aconteceu durante essa época toda. E falando de jornalismo alternativo aqui, parecia que era tão livre, era tão fácil encontrar jornalismo alternativo assim, esse é o meu questionamento. Era tão fácil encontrar jornalismo alternativo assim, e era tão fácil você ser um jornalista alternativo nessa época e não ser, entre aspas, perseguido por isso? Porque não ficou muito claro na minha cabeça se existia um conflito de interesses nessa época realmente, ou se a repressão evitava mexer muito com jornalistas justo porque isso repercutia demais? Minha dúvida vai nessa linha, segue nessa linha se existiu conflito ou não. Você tem que distinguir na resistência da ditadura a resistência clandestina que foi perseguida de morte. mesmo a burguesia que tinha esse grande aparato de imprensa que era a última hora com várias edições nacionais, o Samuel Weiner que era o empresário dono, ele foi caçado, saiu para o exterior nos tempos, todos os negócios dele aqui foram liquidados, ele vendeu na bacia das almas a última hora de Recife, de Porto Alegre, virou zero hora a que comprou, enfim, foi desmontado esse império e os clandestinos foram perseguidos e mortos em muitos dos casos. A história que eu contei aqui é a história de uma pessoa que nunca foi clandestino, foi, sim, o máximo de, quer dizer, eu fui preso em 1964, mas não por atividades, fui preso como estudante e virei jornalista profissional, sindicalizado e por essa atividade o jornalismo, esse jornalismo que você tem aí as coleções, o movimento, a opinião, era um jornalismo submetido à censura em grande parte do tempo. então, você fazia três jornais e só saía um, porque eles cortavam dois terços, mas aquilo que saía enquanto a censura existiu, que ela foi sistemática de 72 até 78, só saía e circulava legalmente o que era submetido à censura. O próprio Estado de São Paulo, que é o maior jornal do país, jornal da grande burguesia, que ajudou a fazer o golpe, a partir de 68, ele começou a ter censura e teve censura na redação a partir de 72, a partir justamente do ápice da repressão à guerrilha do Araguaia. E só foi ser suspensa para eles durou três anos. Para nós, da imprensa alternativa, durou até meados de 78. Então, são coisas diferentes, porque já em 64 houve uma resistência à ditadura e houve uma repressão, prisões e mortes, foram caçados inúmeras pessoas, afastados da universidade, perseguidos, exilados. e essa imprensa alternativa que tem uma certa fama recentemente é uma imprensa alternativa de resistência dentro do aparato legal que o regime permitiu. Então, essa é a diferença. Nesse trabalho do Ricardo Carvalho, aí se juntou, tem vários vídeos, uma coleção de vídeos com depoimentos, tem uma coleção mais ampla desses periódicos, que houve uma exposição pelo país com vastos patrocínios, etc. Mas já dessa imprensa inteira, porque ele juntou os clandestinos e os de vida legal dentro do Brasil. Outra dúvida é se isso tinha relação com a época. Porque, por exemplo, você falou que o auge foi em 72 até 78, o auge da censura. Isso. Antes disso, foi em 68 que foi instituído o AI-5. Eu disse também que o AI-5 é um marco, mas ele não... Eu falei, nós fizemos inveja sem censura, um jornal da grande burguesia, fizemos inveja sem censura a matéria sobre torturas. no Brasil. E depois de 78 isso começou a... Porque o regime militar, ele também reage. Se não houvesse resistência armada ao regime militar, a repressão não teria se agravado tanto. Tanto é que a repressão culpa quem resistiu por ela ter sido, digamos assim, obrigada a enfrentá-los, torturá-los, matá-los. Depois de 78 e depois de 78? Depois de 78 houve esse recuo organizado da ditadura. Primeiro, depois de 75. Em 75, eles tiram a censura do Estadão e param de avisar os jornais que tinham que cortar certos assuntos, coisas que eles respeitavam. Acaba essa lista, acaba a censura do Estadão, pouco depois acaba e veja. Em 78, só depois das grandes manifestações de massa do movimento dos trabalhadores, das greves que empurram o regime mais para trás e o obrigam a fazer maiores concessões, é que se estende a liberdade de imprensa, digamos assim, de modo mais amplo. Durante um certo período ainda persiste um aparato clandestino da ditadura que faz atentados contra bancas e jornais, faz atentados contra atos como o do Sérbio, ato do Rio Centro, quando eles tentaram explodir uma bomba para amedrontar o povo. Ainda persiste uma resistência que destrói bancas e causa um grande dano também. O movimento foi fechado nesse contexto. Ele tinha uma circulação em bancas expressiva, existem os atentados contra a banca, a venda nossa caiu a mais de 50% e a sustentação do jornal se tornou precária e pouco tempo depois não resolvemos fechar, no começo de 81, não resolvemos fechar o semanal. Oi, eu queria saber se vocês sentem resquícios da ditadura no jornalismo hoje. Olha, às vezes a gente sente que está pior do que no tempo da ditadura. Os jornais parecem ser feitos por uma única pessoa desde o Belém do Pará até Porto Alegre. Isso, para mim, é ditadura. É a ditadura do pensamento único. Não tem em ter oposição estrito o senso. Não tem o pensamento alternativo, a proposta alternativa, não tem nada. Antes de 64, você tinha a personalidade dos jornalistas que faziam refletida no jornal, principalmente dos diretores. O jornal feito pelo Nabor Caíro de Brito tinha a cara do Nabor Caíro de Brito. Outro feito pelo Hermínio Saqueta, ainda que fosse para o Assis Chateaubriand, tinha a cara do Hermínio Saqueta. Hoje, os jornais todos parecem feitos pelo mesmo místimo editor. isso é ditadura. É a ditadura do capital financeiro, a ditadura do pensamento único. Obrigada. Concordo plenamente. Olha, eu discordo dessa opinião. Nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é a ditadura militar, que é uma forma de governo da burguesia. A ditadura militar é isso que nós vimos, quer dizer, prisões, tortura, mortes, um aparato inclusive, sendo o poder legal, criou um aparato clandestino, que até agora se recusa a mostrar sua cara. Eles continuam negando que nós tivemos centros de tortura, etc. Outra coisa é a ditadura do capital. A ditadura do capital é uma outra coisa, é uma ditadura de fundo econômico. Você tem liberdades políticas amplas. Eu não posso dizer que a revista Retrato Brasil tem qualquer tipo de censura que seja externo a nós. Nós temos, toda revista tem editor, toda revista tem um conselho, uma direção, então tem uma linha editorial. O que é lamentável no Brasil de hoje é que uma corrente política tão poderosa como é o PT, ela não tenha percebido que você não dirige um país sem ter uma vanguarda esclarecida que organiza um trabalho de informação antagônico ao trabalho que a burguesia faz. Porque você não pode, a menos que você elimine o regime de propriedade capitalista, de impedir que o Estadão contrate com altos salários os melhores editorialistas, os melhores repórteres. Está certo? e dizer que eles vão seguir uma orientação de um editor que o patrão nomeia. Eu fui editor de publicações da burguesia. Todo editor, ele é um assalariado do grande capitalista. Isso você só elimina eliminando o capitalismo, criando um regime diferente, um regime socialista. E se você tiver um regime socialista, ele vai ter também seus interesses. O regime socialista chinês é um regime que tem um controle da internet estatal. É um controle. Ele não é um regime de amplas liberdades. O regime chinês se autodefine como um regime de ditadura das quatro classes progressistas que eles consideram na China. O campesinato, o proletariado, a burguesia nacional e as camadas progressistas da sociedade. E exerce explicitamente um regime de ditadura. Como é a crença mais ampla dos comunistas? Os comunistas, o Marx, ele teorizou um regime de transição com base na ditadura proletariada. Então, nós não podemos confundir as coisas. Por exemplo, eu não posso, eu fui editor na Folha de São Paulo, eu não posso e não teria dificuldade, claro que não estou dizendo que a Folha vai me oferecer emprego, nem estou pedindo, mas eu não teria dificuldade porque voltei a trabalhar depois de editar o movimento, trabalhei na Editora Abril. Então, trabalhei na Isto É. E eu não posso pretender que eu vou nas publicações da burguesia fazer as matérias de acordo com a minha orientação, porque toda publicação, todo artigo tem uma orientação que lhe imprime ou jornalista ou editor que o edita. Tem que ser realista. Na nossa profissão tem um detalhe que não é pequeno. Eu assinei matérias em várias publicações e só assino matérias que eu me responsabilizo e responsabilizo pelo conteúdo. Fui freelancer de Veja há poucos anos atrás e tinha um acordo com o editor que era assim. se você corta e eu não concordo, publica sem a minha assinatura. Me paga e publica sem a assinatura. Se vai sair com a minha assinatura, eu sou o responsável, porque a profissão de repórter tem essa vantagem. Você é o cara que sai para ver as coisas. Você só vai trair a sua consciência se você quiser. porque você tem esse recurso. Deixa sair assinado pelo patrão. E tem esse dizer não. As coisas que eu publico e ponho a minha assinatura é porque eu sou o responsável por aquilo dali, mesmo saindo no jornal do patronato. E tem que ser realista em relação a isso. Me lembrou de uma coisa quando você mencionou ao PT, eu lembrei de como surgiu a última hora. Os jornais das oligarquias estavam contra o Getúlio, claro. Havia um consenso de oposição na grande mídia. Então, ele chamou o Vaino e falou, vai lá e faz um jornal. Eu falei, porra, como? Com o que? Que jeito? Com o que dinheiro? Fazer jornal. Fica frio que a gente dá um jeito. e deu um jeito mesmo. Chamou os amigos da burguesia nacional, o Mataraz, o velho, o Zé Hermídio de Moraes, o Gasparian, o pai daquele que foi teu companheiro em opinião, o pai dele era, eu creio que tinha tecelagem, não me lembro bem o que era. Enfim, uma turma assim, bancou o jornal, pegou também um dinheirinho do Banco do Brasil, porque afinal ninguém é de ferro, está no poder, usou o Banco do Brasil para financiar a última hora, que provocou um escândalo. O Carlos Lacerda saiu gritando pelo mundo afora porque estava usando dinheiro público para financiar a última hora. Aqui em São Paulo, a sede era num terreno que ficava ali vizinho aonde está o viaduto de Santa Ifigênia. Embaixo do viaduto, o terreno vizinho eram os galpões da última hora. Aquele terreno era do Matarazzo, o galpão era do Matarazzo, a última hora nunca pagou uma conta de luz, nunca pagou um IPTU, nunca pagou nada, só pagava salário para a turma lá, porque o resto, quem pagava como era o terreno e o galpão era a propriedade do Matarazzo e aquilo podia ser usado desse jeito. O Lula ficou no poder 12 anos e não criou uma alternativa de uma imprensa de massa para defender o petismo, seja lá o que for, mas para defender o governo dele. Então, a última hora nasceu para defender o trabalhismo, não o gitulismo, o trabalhismo, dar cobertura para todos os sindicatos, dar plena liberdade para os intelectuais escreverem. ali, havia grandes jornalistas e grandes intelectuais. Boa noite. Eu queria que vocês comentassem alguns conceitos com relação a modificações no sistema de imprensa que a gente vê hoje, que eu vejo que é uma confusão, talvez porque a gente também debata há pouco, mas as ideias de democratização da mídia, regulação da mídia, regulamentação da mídia, de até mesmo pluralização, são muito comuns e acho que as pessoas às vezes confundem esses conceitos. Eu queria que vocês comentassem possíveis divergências e o que vocês consideram ideal para estar modificando esse cenário de concentração e monopólio. Uma distinção essencial nisso é as concessões que o governo federal tem e que ele cede a um empresário para utilizá-la. O governo federal tem o monopólio das transmissões digamos, do uso das ondas eletromagnéticas no espectro de transmissão ele ceder faixas do espectro para transmissão de rádio e televisão. Então, isso é uma concessão pública em vários países do mundo, nos principais, mesmo nas nações capitalistas avançadas, isso é uma concessão do Estado que tem que ser regulamentada. E aqui no Brasil não é. A rede Globo se considera dona de um pedaço do espectro eletromagnético e não ela, quando cede, como por exemplo o horário eleitoral gratuito, ela recebe altamente remunerada por esse horário. O governo se acovardou e nem isso ele regulou. Não é apenas que ele não tenha se lançado na batalha econômica de fazer um jornal. econômica e editorial, porque você não vai fazer uma publicação e dar de graça para o povo. Você tem que torná-la atraente, você tem que ganhar o povo do ponto de vista ideológico. Você tem que fazer um órgão de informação que convença as pessoas. Você não vai fazer um press release, uma coisa chapa branca que você vai vender como se fosse algo para concorrer com o Estado de São Paulo que tem um alto padrão intelectual. O governo não fez isso e também não fez a regulação da mídia. Ele está ameaçando fazer. A Dilma disse que agora se ganhar vai fazer. Esperamos para ver. Então, a regulamentação das concessões de rádio e televisão que são referentes ao uso do espectro eletromagnético, que você não pode permitir que um sujeito transmita em cima do outro, porque não sei se vocês conhecem esse fenômeno, eu tenho lá meus negócios técnicos e sei o que é o espectro eletromagnético. Quer dizer, você transmitindo uma certa frequência, você transmite para, por exemplo, agora, você está transmitindo o 4G, certa faixa do espectro para que as telefônicas usem para a transmissão. Certo? Isso é o governo que tem que regular. Assim como ele regula o uso da água dos canais. Enfim, é um recurso natural que o Estado regulamenta. Então, ele não criou uma regulamentação para isso. Ele cede as concessões, mas algumas ele jamais examinou, nem criou regras para o uso. Não permitir, por exemplo, que o sujeito faça propaganda racista, homofóbica, partidária, sem um ponto de vista editorial mais amplo. Certo? Então, é isso que é a diferença. Quando você fala em regulamentar a mídia, é regulamentar a parte de concessões do Estado que o governo não faz. Faz de maneira precária. Dá concessões para deputados, para não sei o que e tal, e essas concessões mais amplas, que são os grandes canais de televisão, as rádios locais e mais amplas, ele não cria uma regra para o uso. Está certo? Uma regra para o uso dentro dos princípios mais gerais da regulação que o Estado tem que fazer. eu gosto de contar um pouquinho de história. Na década de 60, na América Latina, se discutiu muito essa questão de democratização da mídia, a luta contra o monopólio da informação e a necessidade de que, como ferramenta do desenvolvimento, os Estados tivessem os seus sistemas nacionais de informação. isso se discutiu muito, se fez muita conferência internacional. Culminou essa discussão, inclusive, ela foi um pouco gerada porque, quando se ocupou os jornais no Peru, os trabalhadores ocuparam os jornais e na Bolívia também, então, aí diziam que tinha uma ditadura, porque o jornal, como ditadura? Os jornais estão feitos pelos trabalhadores, isso é ditadura? Deixou de ser da oligarquia, então é ditadura. Bom, todo esse movimento que movimentou os intelectuais em toda a América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, culminou com o chefe da Unesco, não me lembro quem era agora, nomear uma comissão e mandar fazer um diagnóstico e um prognóstico do que era a comunicação no mundo. A comissão Sim, McBride. O relatório da comissão Sim, McBride serve para o dia de hoje, porque não mudou nada. O diagnóstico que ele faz dos monopólios só se agravou. Antes, antes você tinha grandes monopólios, porque o Chateau teve um que em todos os estados ele tinha um jornal, era a maior rede de televisão e tal, e só perdeu agora pela Globo. O império do Chateau diminuiu. Mas esse informe Sim, McBride tem que ser matéria de vocês. Ô, professor, dá o informe Sim, McBride para essa turma ver. Unesco em 1962, 3, por aí, 72, né? Esse informe está lá. Os estados têm que ter sistemas. Depois disso, se fez muita conferência da Unesco em Costa Rica e tal, onde a recomendação era fazer os sistemas nacionais. O Brasil levou 40 anos para fazer. Pela primeira vez, está sendo criado um sistema nacional pelo Lula. Realmente, isso é o embrião de um sistema nacional de comunicação. O SECOM, que chama, que tem a Embratel, tem todo um sistema que toma conta da Agência de Informação Nacional, quando a gente estava discutindo fazer um pool de agências latino-americanas, chamava assim, Ação de Sistemas Nacionais de Informação. E o Brasil era contra, o Brasil não queria se meter com os países subdesenvolvidos, vizinhos, que eles se consideravam muito lá em cima. Então, para fazer uma agência aqui, o que eles fizeram? Uma parceria entre o Estadão e a Reuters para criar uma, e o Clarim para criar uma agência Latam, lembra do Latam? Tudo isso desapareceu porque o Brasil não se interessava em levar a sério essas recomendações. recomendações que foram muito discutidas, mas agora tem um sistema, mas o sistema não tem coragem de avançar. Não tem coragem de avançar. Não regula a internet, não regula as coisas aí, só sob pressão das teles, o que é um absurdo a presença dessas teles. Só fazendo uma complementação do que o Paulo colocou, esse relatório McBride, tem aqui na biblioteca da ECA, o título do livro é Um Só Mundo, Múltiplas Vozes, o relatório McBride 72, então tem esse livro, está publicado aqui, tem disponível, e um outro livro interessante que faz uma referência a esse relatório, atualiza alguns dados e mostra a gravante é do Denis Moraes e o Planeta Mídia. Denis Moraes, não sou eu, é o Denis, lá do Rio de Janeiro, não, não, lá do Rio de Janeiro, o Planeta Mídia, também tem a biblioteca e tem esses dados também sobre a concentração global dos monoprolitos da mídia. Vamos assim, encerrando então, fazer rapidinho cinco minutinhos para cada um das palestras finais. Vamos lá? É mundo? Bom, eu agradeço muito o convite para falar para vocês, é um assunto que pode ser visto de várias outras formas, inclusive essa de discutir não o que foi a imprensa alternativa, mas discutir como se tem um sistema de informação mais amplo, mais ligado a interesses mais amplos do que o que existe hoje. É isso. Obrigado. 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 Olha aí, dialogosdossul.org.br o editorial de lançamento se chama o Manifesto dos Desnorteados. Nós não somos guiados pelo norte e nós promovemos a interação sul-sul. olhar o mundo do sul, com os olhos do sul, de quem está construindo novas alternativas de desenvolvimento, de quem busca construir um mundo melhor. Convido todos vocês a participarem desse projeto, ele é aberto. E, se não gostarem, mandem suas críticas, que nós também somos abertos. Mas estamos crescendo na base das pessoas que acham que esse espaço tem que ser mantido. Quem financia a revista são leitores. Cada um dá quanto quer. E a gente vai felizmente a internet permite que a gente tenha poucos gastos. Não tem que imprimir nada. Mas tem que manter a qualidade técnica, você tem que ter um pessoal qualificado. Enfim, dá trabalho e custa dinheiro. Todo trabalho tem que ser remunerado. Mas a maior parte da colaboração é colaboração voluntária que a pessoa lá resolve, escreve, me manda um artigo. A gente vê se está na linha dos desnorteados, a gente publica. Se estiver na linha dos orientados ou norte-orientados, nós não publicamos. A única concessão que a gente não faz é para o imperialismo, para o sionismo, para o racismo. Essas concessões a gente não faz. Talvez para encerrar aqui o evento que a Júnior organizou, já que estão propagandas, só avisando que no ano que vem, no semestre de 2015, vou estar oferecendo a disciplina operativa Jornalismo Popular Comunitário, novamente. Quem tiver interesse em com o site vai discutir muitas coisas desses temas aí. Ok? Então, obrigado. Passar aqui a palavra. Muito boa essa disciplina, já fiz. Recomendo. Bom, o Jornalismo Júnior agradece aos presentes, ao professor Denis, especialmente ao Paulo e ao Raimundo, por terem compartilhado um pouquinho da experiência de vocês, da vasta experiência. Muito obrigada. 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 Obrigada.